O município do Tarrafalde, São Nicolau, acolheu este fim de semana a realização dos Jogos Escolares nas modalidades de handball, futsal, atletismo, basquete 3x3 e desporto adaptado. Os vencedores irão representar São Nicolau nos Jogos Escolares a nível nacional, previstos para o mês de março. Foi realizado na cidade do Tarrafalde os Jogos Escolares para apurar os vencedores que irão representar São Nicolau nos Jogos Escolares a nível nacional. Masculino, atletismo, também não tem desporto adaptado. O desporto é um caminho aberto para a sociedade. E muito acredita que através do desporto nós conseguimos trazer bastante crianças de rua. E muito pedi para apelar essas crianças para praticar mais desporto e dar mais importância nos Jogos Escolares. Às vezes tem outros Jogos que vai decorrer em simultâneo, nomeadamente no futebol, no sub-17. Às vezes perdem aquele foco de querer ir a representar clubes e não a escola. A apelar a pais para assistir a Madrid, dar importância mais para a escola. Ayrton Pereira, coordenador do desporto escolar no município do Tarrafal, realça que a nível do desporto adaptado tem trabalhado juntamente com os alunos da forma que todos estejam incluídos. Sim, por acaso é uma grande valia, não tem tudo gente incluída. Nós alunos para o desporto adaptado não temos sentido preparados. E acredito que só não devemos mais de melhor preparado do que ano passado no desporto adaptado. Os alunos que irão representar a ilha nas diferentes modalidades falam da importância e responsabilidade na realização das provas. Não temos um parque de vida, vai mais para frente para quem tem a mais medalha. e, por exemplo, está sendo um clave direto. Ah, vai para trazer medalha para o primeiro lugar. Muito bem, muito esperamos trazer algum pódio e alguma medalha. Para mim é uma grande honra porque já me tive na experiência ali. Eu quero como te desejo e que a equipa é o ano de ser mais forte, que não te consiga alcançar nos objetivos e trazer um pódio a melhor para nós. Mas não está bem, não está dando os melhores para não fazer, para não tentar ganhar. Nem se não quer ganhar, mas para não representar nos ilhas, bem representado. Para não ganhar, para todos os meus colegas ganham direto. E também me desejo que a equipa surta para o próximo ano. Os jogos escolares a nível nacional estão previstos para o mês de março e São Nicolau será representado nas modalidades de handball, futsal, basquete 3-3, atletismo e desporto adaptado.